Buenas! Você aí que me acompanha através da rede social aí, Facebook, Instagram, os vídeos do YouTube. Aquele abraço, tudo é bom aí? E estou aí para demonstrar esse acordeon com gaita, que para nós no sul é chamado de gaita, lá para São Paulo, para cima lá, Sanfona e mais um nome cientificamente certo, acordeon. Então está esse acordeon aqui, como vocês estão vendo, é um acordeon meio de Itália, acordeon italiano e uma gaitinha de procedência, uma gaita bacana, você que vai iniciar, quer se divertir, quer ter essa joalhinha em casa, ela está aí à disposição com nós para repasse. Então, como vocês estão vendo, vamos mostrar um pouco das características que a alça, uma alça nova, tanto a do braço aqui como a alça manual, são alças totalmente novas, ela é uma gaita que ela vem com quatro registros, eu já vou demonstrar o funcionamento aqui de cada um, e também ela traz dois aqui para baixo, e é uma 120 de baixo, você vê que nós temos aqui as seis carreiras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de baixo. O acorde é um acorde maior, menor, sete e meia diminuta, completa, e o contra baixo na frente. Fó preciso. E ela tem um, ela está firme no H, que está no rolê de folha também, firme de folha, não tem nada, e ela traz também esse dispositivo aqui que é suador, que o pessoal chama, que ele ajuda bastante aí para, 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 para proteger o corpo. Tá, tranquilamente vamos ver o funcionamento desse instrumento. E, então ela tem aqui esse som. Aí eu vou para esse, eu fiz isso aqui ó. Aí nós temos esse aqui, ó E esse aqui, ó E volta aqui no baixo E aqui, ó, o som Aí que libera, vem o som Aqui firme, de foda Já falei, né, não tem vazamento Ok, então Tá dando pra ver aqui 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 Então tá aí o instrumento bater É o instrumento italiano também Com esses acabamentos aqui A lombana em metal Aqui tudo em metal Então são gaitas que tem Essas gaitas italianas Um acabamento, uma frente bonita aqui Um dispositivo bonito Então uma gaitinha aí que Tá aí, ó, prontinha pra Pra você fazer a tua festa Sem problema a gaita que Dificilmente, claro Que com o uso, não tem Pode causar algum problema Mas são difíceis, né São gaitas Realizadinhas Tá tudo realizadinha Pronto pra uso Não tem problema Não tem defeito Não tem nada Aqui atrás Os pezinhos, tudo Então era isso aí Que eu teria pra Ofertar aí pra você Que tá querendo Uma gaita boa Com procedência Com preço Bacana, tudo Entra em contato Com a Portela Musical Vendo os instrumentos musicais Aí Converse com nós aí Que a gente está Pronto aí pra Pra conversar Pra negociar Pra facilitar Pra ver Como que se faz A negociação E tal, né Temos através Do cartão Também Pode ser feito Até 12 parcelas Através do cartão Pode ser feito Através de Talão de cheque Ou no No valor mesmo No cash Conseguido Então, está aí Feito Isso Acredito que Pode ser sua Um abraço Aí Continue Curtindo aí Com a gente Que eu fico Muito obrigado Muito agradecido Pelo pessoal Que me acompanha Na rede social Não esqueça De acessar O Youtube E ver meus Meus vídeos Do Facebook Vídeos Fotos No Instagram Me acompanhar Aí que a gente Fica muito agradecido Com todos Vamos curtindo Vamos Enfim Acompanhando Aí o mestre Professor O mestre Alga E também Temos um programa AM Difusor Negro Negro AM É todos os domingos Da 8 às 9 Pessoal ali Da região De que Tandinha E adiante Ali sintoniza Tranquilamente Através do rádio É 1340 A frequência Em AM O programa É Viajando Pela Música Onde estou Todo domingo Lá Músicas ao vivo Esse domingo Todo domingo Faz um showzinho Lá Do segundo A meia hora A primeira meia hora Através de Música E a segunda meia hora Ao vivo Então Até Uma oportunidade Em breve Eu vou Colocar um vídeo Executando uma música Aí Para que você Perceba Como é que é A procedência O som dela Realmente Na força do braço Como se diz assim Não vai lendo O folha Então muito obrigado Tudo bom aí Até Uma próxima